Olá, aqui é o Victor Palandes. Se você já se perguntou o que faz um copywriter, eu vou contar nesse vídeo. Então, preste bem atenção, porque algumas coisas podem te surpreender. Bora lá! Quando a gente pensa em copywriter, a gente analisa assim, bom, o cara tem que saber escrever, tem que ser persuasivo. O que ele faz na empresa? Ah, ele vai lá, ele escreve os e-mails, ele escreve a carta de vendas, ele escreve toda a comunicação para gerar mais conversão. Beleza, isso é o que teoricamente faz um copywriter. Mas, o que eu vejo hoje nas empresas, que eu vejo hoje com os clientes, com muita gente que eu já atuei, é que se você se restringir a só escrever, você vai ser limitado. Por quê? As verdades que as empresas nem sabem o que elas querem, e elas não criam um bom plano, uma boa estratégia de marketing. Principalmente no digital. Então, olha o cenário comum, só para você já se precaver. Às vezes a empresa te pede, ah, quero uma sequência de e-mails para vender um produto X, eu quero cinco e-mails, e esses e-mails são assim. Aí você vai analisar, e você vai falar assim, gente, mas essa sequência de e-mails que eu vou escrever, ela não vai converter como vocês estão imaginando, porque a estratégia não está legal, porque a oferta do produto não está boa. Então, os e-mails não vão converter. Por isso que é importante hoje um copywriter, ele ser muito mais do que somente um escritor, do que somente um redator. Mas o copywriter, ele ser também um pouco mais estrategista. Porque ele vai conseguir instruir e direcionar a empresa para seguir uma estratégia legal, e assim fazer com que tenha mais resultado. Porque senão o copywriter, ele acaba se queimando sem ser culpa dele. Imagina, você pega um cliente que ele tem um produto ruim, aí você vai lá, você tem que fazer chover, você tem que fazer milagre com aquele produto. E o preço, às vezes, não é condizente com a oferta, com o que eles estão oferecendo. Aí você tem que criar uma oferta irresistível em cima de um produto, que não é bom com preço alto. Ou seja, nem o melhor copywriter do mundo vai conseguir fazer uma oferta verdadeira, uma oferta honesta com essas circunstâncias. Então, por mais que a copy esteja impecável, não vai vender, não porque a copy está ruim, mas porque a oferta está ruim. Não a oferta do copywriter, mas a oferta do produto mesmo está ruim. O produto não tem uma promessa, ele não resolve um problema específico. Ou seja, o produto é o problema e não a copy, não a comunicação. Ou então o preço, o preço é alto demais para aquilo que a pessoa está tentando vender. Então, nem a melhor copy vai conseguir, porque para conseguir vender pelo preço que a pessoa gostaria, teria que mudar tudo. Mudar várias coisas, adicionar bônus, criar novas aulas, criar novos módulos. E isso, às vezes, sai fora de, ficar fora de cogitação. Então, o copywriter tem que, cada vez mais hoje, se desenvolver em relação também a ter uma noção geral de marketing digital. É olhar o funil e falar, putz, esse funil não está legal. Eu vou escrever os e-mails, mas ele não vai converter bem. Por causa disso, disso e daquilo. Disso, disso e de outro. Ou então, olha, eu vou escrever a carta de vendas desse produto, mas ela não vai ficar 100% boa, porque o produto não ajuda. Se o copywriter conseguir ser transparente, tiver essa possibilidade de conversar com o diretor, com o gerente e alinhar melhor, vai ficar muito mais massa de trabalhar. Porque senão a culpa vai vir toda no copywriter. Ah, não está convertendo, é culpa do copywriter. Ok, mas e o site? Quem faz o site não é o copywriter, é o webdesigner, é o programador. O site está legal, ele está intuitivo. Às vezes não adianta nada, você faz uma copy boa, um site feio, um site todo estruturado, todo horroroso, a pessoa não vai conseguir ler direito. Ela vai desistir de ler, ou então muito pesado, com muitas imagens. Logo, a copy é importantíssima, é o coração da venda, é, mas ela precisa ainda de outros fatores para dar certo. Então, o copywriter hoje, profissional de sucesso, faz, é, além de escrever, ele também planeja, ajuda na criação, ajuda nos processos, nos outros processos, na criação do funil. Então, um copywriter profissional de ponta, ele é um profissional completo. Ele não é só o cara que senta a mão e escreve, mas é o cara que também tem a visão do todo e consegue estruturar para que aquela copy exerça de fato um papel poderoso no processo de vendas. Senão, vai ser uma copy boa, em meio a um sistema todo bagunçado. Aí não vai dar para ter resultado e a culpa não vai ser do copywriter. Então, já tem essa mentalidade de que a maioria das empresas que você vai atuar como freelancer, é, tem uma estrutura ruim. E se você começar desde agora a se preparar, além do copywriting, se preparar também em relação ao marketing digital, as estratégias, aos métodos, você vai conseguir adicionar mais valor ao seu trabalho, podendo cobrar até mais e também gerar mais resultado. Assim, as empresas vão passar a te ver muito mais também como um item valioso, porque vai falar, putz, se não fosse o nosso copywriter, a gente nem teria criado esse funil, entende? Então, você vai ter um valor muito maior do que só o redator. Você vai ser alguém que está ligado à parte estratégica, à parte mais psicológica ali de criatividade, né? Então, é isso. Começar a trabalhar esse lado e não ficar refém só da escrita. Qualquer dúvida é só falar. E se você quer continuar aprendendo a escrever copy, criar conteúdo legal, aqui na descrição tem um link do meu e-book, Copy Motivators. Faça o download dele, que vai te mostrar quais são os 21 motivadores por trás de toda a decisão humana. O e-book está sensacional, gratuito, pode fazer o download e colocar a leitura em dia. Um forte abraço, então, e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.